Eu não sei pilotar um helicóptero, eu vou cair Como é que para isso daqui? Ah não, tá dando tudo errado, pera Eu preciso... Paraquê Cadê o paraquê? Tem paraquê Ai Ai, eu vi, eles vão ficar muito bravos comigo Eu preciso voltar e inventar um... Senão eu vou... Eu vou me encrencar Eles vão ficar muito bravos comigo Pera, pera, eu vou entrar aqui escondido Eles não vão nem perceber Amor, amor, você ouviu isso? O bebê esqueceu de desativar o supressor de ruído Ai, eu vi, amor Mas a voz só vai ficar ruim pra gente Sim Olha só, amor Eu tô gostando desse barulho É por causa do meu esguicho Cuidado, mulher arara Aquele bebê não pode aparecer aqui Porque senão ele vai pegar a gente no flagra Olha só, eu deixei minha máquina aqui Eu senti uma presença Eles não podem ver que eu saí escondido Eu achei que tinha alguém pra ir O nosso filho tá dentro de casa Fazendo a tarefa de matemática, não tá? Tá, ele tá fazendo Família, cheguei Estou fazendo a tarefa de casa Tá, quantos deveres tinha pra fazer? Vamos ver se você adivinha É Não tinha nenhum porque eu já fiz todos Ah, é? Então tu tá respondendo essa pergunta aqui, ó Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 22 Ah, mostra pra ele, amor, quanto que é 2 mais 2 é 2 mais 2 é essa aqui, ó Você é mentiroso Você tá mentindo Volta aqui Volta aqui Toma Você que estuviu aqui Eu tô mentindo Ai sim, garoto Mas sem querer Sem querer É gentil Foi sem querer Eu quero saber o que que você vai fazer daqui a pouco Foi sem querer Esse sem querer não adianta de nada Imagina um policial mata o inocente Depois chega pra família e fala que foi sem querer Você acha que eles vão ficar felizes Toma, mulher Ah, claro que não Foi você que era um pai Eu não sei Eu não comprei Não Milha, ela é incrível Olha só, papai e mamãe Eu queria falar uma coisa muito importante pra vocês O que que você queria falar, criança? Fala logo É muito importante Olha só Eu e o bebê Sônica A gente tem muita tarefa pra fazer de trabalho de escola Sabe? E aí Eu tava pensando aqui que eu queria dar uma adiantada nesses trabalhos Porque eu sou mega inteligente, nerd E eu gosto de fazer tudo certinho na escola Eu já tô anotando Cala a boca Eu já tô anotando quantas vezes você tá mentindo pra mim Eu tô sentindo que isso é mentira Olha, amor, eu tô sentindo Vai embora daqui É, mentiroso Parece um cachorro Para, para Então, já que vocês me expulsaram de casa Eu vou posar com a coisa do meu amigo Sônica Tá bom, família? É bom me enjar na casa dele Pede o banheiro todo Aquele oriço Aquele lojeito que fica comendo lixo Ah, eu vou mesmo Porque é muito medo de ficar aqui escutando vocês Vocês são um saco Tá? Tchau Tchau Amor, que... Parou de dar calda Mas não parou de me enjar na casa, mijão Amor, que a gente não me torna Não vai me dar a minha alhaia Inclusive, eu acho que Eu devo estar com algum problema de bexiga Porque toda hora Eu fico com vontade de fazer xixizinho Quer ver? Eu acho que eu vou fazer xixizinho aqui nessa árvore Que? Uhum Tomara que ele não volte aqui pra ver a gente se beijando Eu acho que eu esqueci meu celular Eu não posso beber sem meu celular Porque o meu celular tem muitas coisas Tem um pico Agora a gente tem o passo Agora a nossa luz de mel sentia a desgraça Ai meu Deus, sai daqui, mijão Ai meu Deus, sai daqui, mijão Ai meu Deus, sai daqui, mijão Sai daqui, mijão Ai, eu vou embora então Eu já peguei meu celular que tava no bolso do papai Agora eu vou dar uma olhada na city Errou Errou Olha só, meu amigo Sonicaria Vale encontrar ele Olha só o papão Eu vou dar uma olhada pra meu amigo Ah, ah, papão Olha aqui, meu papão É um meu amigo pra mim Ele é muito estranho Por que que ele tá babando? Babando, babando, babando Não fala assim dele Ele é um anjo babando Ih, ele é o que ele faz Ele não tá me ouvindo não, gente Peraí, peraí, peraí Eu acho que eu quero fazer o xixizinho Meu Deus, você tá... Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou Não, não foi isso que eu falo assim do nosso amiguinho Ih, ele é imortal a fogo Olha, meu amigo Olha, meu amigo, o que que você... Ele não é teu pai? Eu sou o novo policial da cidade E eu quero saber o que essas crianças em tratura estão fazendo pisando na grama Não é em tratura Ah, sai da grama, sai da grama, sai da grama Ué, teu policial, a gente tá no rolê aqui de boa, entendeu? Tu tá aparecendo aqui A gente somos cidadões do bem É, a gente é cidadão do bem, tio Olha só Eu falei? Cidadão do bem é nada Vocês não podem pisar na grama A grama está verde Porque a cidade está com falta de água Como é que a gente vai manter os gramados verdes sem água? Olha só, tem que revistar você primeiro Beber... Mas peraí Deixa eu contar pro senhor aí E se a mulher rouca e tiver... Eu vou ter que pisar nela também? Garoto, calabou que eu fiquei encerrado aqui Não, você que tá falando Você não vai me revistar com essa super espada na... Eu vou revistar vocês dois aqui, dá licença Ah, passa Deixa eu revistar aqui 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 Hã? Aqui Revista Isso do babão Homem-aranha, eu vou revistar já Aqui? Tá Tô Que horror Que horror Ah, não é pílula não É remédio pra... Asma Asma Agora não vai ter um... Vai ter um negócio não Olha só O que eu ia fazer É asma Mentira Mentira Agora vocês vão ser presos Presos? Nós estamos aqui Cadê o dado? Cadê o rodado? Eu não vou ser presos não Você nem... Você nem tá falando porque a gente vai ser presos Ah Ele tá... Senta A gente vai ser presos Agora Ai, vamos obedecer essa voz da polícia Pera 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 Pega ele Tchau 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 Atenção Encosta 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 Me rendo Eu não consigo correr porque eu fico comendo muita pizza Bom, eu tô apertado, eu vou mijar aqui na lixeira Quer dizer, nessa fonte aqui Vocês Não encostem no meu carro Tá bom, tá bom Pê, 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 pê Pera 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 Também vou mijar Pera Eu vou mijar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mijar no banco dele também Pera 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 O que vocês estavam fazendo com a pescture? Não, não, não. O que vocês estavam... Mas que diabos vocês estavam fazendo com a porcaria da minha viatura? Não, 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 não. Eu vi vocês mijando no meu carro. A gente não tinha essa viatura. Vem, ajuda a gente, pedestre. Não, mas eu vou falar. Agora você vai ter que trabalhar com a viatura mijada aí. Meus nojesus. Cadê? Tchau. Minha viatura está fedendo a mijo. Pelo menos eu matei o azul babão. Agora vou usar luz de quebra-mora. Yeah.